O que será? O que será? É. É um avião. Deve ser o da Kika. Cadê ela? Deve ser o seu. É sim. Não, não é. Kika e Savate. Kika e Savate. Juntos confiam em ti e nós. Coração das amigas. Coração das amigas. Então Kika e Savate OK. Juntos confiam em nós, amigas. Não está fora. Kika e Savate OK, viste? Não quero saber o que é. Sim, Coração das amigas. Que é no 1 ou no 2. Ai, vou dizer que ela estava ali. Está muito frio. Nós não tínhamos amigas em comum. O que é que diz? Kika e Savate OK. Juntos. Amor. Já não cresce? Espera, ainda nem vi. Não é mesmo? Também não vi. Amigas. Não tem amigas em comum. Com o Savate não. Já devem ter, não é? Faz com o... Vem o meu nome em primeiro. É, não sei porquê. Kika e Savate OK. Juntos confiam em nós, amigas. Obrigado. Será a Rosiana? São nossas amigas agora. Ela diz que não tem amigas em comum. Não preciso de um avião para me dar um abraço. Já recebi o Zoom. Fiquei toda embaralhada. A dizer... Kika... Não, liou a... Era liou a quê? No avião? A corda e aliou a corda. Depois tinha um coração. Calma, cativa aqui. E depois tinha... Não, F2. E eu não percebi nada do avião. Vou assistir ao caminho da combate. A sério? Sim. Já está um bocadinho. Está fixe. Temos amigas agora. Temos amigas. Nem sei quantas vezes passou. Ai, que frio. Amigas. Sim. Amigas. Amigas. E pegava outra vez o OK. OK. Gente, confiei em nós. OK. Se calhar, olha, temos amigas já. Temos amigas.